Pensava em você O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora eu me superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tua ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá bebendo Sua ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ainda tô nessa saudade que cê tá sentindo Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Vai deixando marcas, vai Em cada marca que deixa Em casa levanta seus pés Vai deixando marca, insinuando E você tá usando Mas não me pertence Ai, deu ruim pra gente Foi deixando furos Daqueles tão difíceis de tapar Uma hora o mais interessado E a desconfiar Cê tá deixando tudo em um nível Insuportável O céu que te doa é o inferno Lá em casa que estou vivendo O nosso caso tá morrendo Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Foi deixando furos Daqueles tão difíceis de tapar Uma hora o mais interessado E a desconfiar Se tá deixando tudo em um nível Insuportável O céu que te doa é o inferno Lá em casa que estou vivendo O nosso caso tá morrendo Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Tá osso sem você Tá osso sem você Eu toquei de cachorro louco abandonado Jogado no meio fio, tá osso, sem você tá osso No calor faz frio, minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus, amém Maria É pá de noite e dia, é muita covardia Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade do nosso yeco Do nosso yeco Do nosso yeco Tô com saudade do nosso yeco Do nosso yeco Do nosso yeco Do com saudade Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco, abandonado Jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus, amém Maria É pá de noite e dia, é muita covardia Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade do nosso yeco Tô com saudade Tô com saudade Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais Do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos da gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo eu vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Foco a pouco Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais Do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos da gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo eu vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Eu vou me desfazendo de você Foco a pouco Foco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo eu vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Foco a pouco Foco a pouco Eu te conheci depois que a gente largou Me diz onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bate com o dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Preparar de chorar em cima da tela E aí, bode? Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagens E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz E mata não Essa internet Virou a arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz E me mata não Essa internet Virou a arma na sua mão Me mata não Me mata não Essa internet Virou a arma na sua mão Central do iPhone Descendo meu parceiro Hércules O melhor Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Preparado chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me mata não Essa internet Virou a arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me mata não Essa internet Virou a arma na sua mão Me mata não Essa internet Virou a arma na sua mão A Rocha e B Portal do A Rocha Estação do A Rocha A Cervo News Suamusica.com Seu ou você desse Me mata não Essa internet Virou a arma na sua mão Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom Até o garçom sentiu minha falta Já me ligou Preocupado É que agora eu só penso em você Não que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Duvidir com o dia Nem pensar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posso dar fotos juntos Contatinho já era Deus me livre Mas quem me dera Tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta Já me ligou Preocupado É que agora eu só penso em você Não que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Duvidir com o dia Nem pensar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posso dar fotos juntos Contatinho já era Deus me livre Mas quem me dera Tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Vem com o Tchê Rit 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 Apertora o novo bichão No começo eu entendia Era só transa, não tinha amor Vem com o Tchê Rit Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira Vem com o Tchê Rit Vem com o Tchê Rit E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira pra dar outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira Seu gentil bem parceiro Te fez se tornar o que é As vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejos Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça Você é dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi 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 Você é dona do meu corpo Leribi 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 Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi 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 Te fazer sorrir Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Tô indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Estou indo embora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Que homem não chora Que homem não chora Você foi a culpa Você foi a culpa E não pede perdão 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 Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari Eu não quero mais aqui Esse lixo que eu chamei de amor Chama aí o gari Pra fazer limpeza Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari Eu não quero mais aqui Esse lixo que eu chamei de amor Eu caí no seu conto de fada Quando eu vi eu tava na cilada E cegueira desgramada Chama aí o gari Pra fazer limpeza Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari Eu não quero mais aqui Esse lixo que eu chamei de amor Chama aí o gari Pra fazer limpeza Dessa sujeira que você deixou Chama aí o gari Eu não quero mais aqui Esse lixo que eu chamei de amor Esse lixo que eu já chamei de amor Tentamos o mesmo teto Mas não deu certo Separamos E parece que a gente tá mais perto Não tem briga nem cobrança A saudade agora é a nossa aliança Vai entender Aquele amor que era de semana em semana E agora todo dia revezando a cama Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Minha ex virou minha amante Não tem briga, nem cobrança A saudade agora é a nossa aliança Vai entender Aquele amor que era de semana em semana E agora todo dia arremessa na cama Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Agora vou cantar Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, o que? Eu quero ir pra ficar E cê fica milu, milu e miludindo E eu fico nu, vivo nu, vai cair Cê fica milu e milu e miludindo E eu fico nu, vivo nu, vai cair no Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, mas você vem e vai Fico nu, vai cair no A rocha, bebê Você fica milu Amor Amor Que nada valeu Para pra ver quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no veu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Que eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no veu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pele é de bater Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a pele é de bater Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Sucesso você traça o príncipe do melhor do repertório No dia tá perdido seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher De homem pra mulher Basta de se enxergar, de se iludir O que cê tá passando eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher Supera De homem pra mulher Supera Meu parceiro Meu parceiro Carreiro dos Britos O melhor do repertório O melhor do repertório Eu vou ficar E não contava que a saudade Eu ia te encontrar Você é minha ferida curada Estação Estação Barrocha O amor que tinha Que essa dor Que essa dor aí Logo passa O melhor do repertório Você é minha ferida Você é minha ferida Sua música Você é minha ferida Você é minha ferida Você é minha ferida Qual é o prêmio de melhor Qual é o prêmio de melhor atriz? Você é minha ferida Você é minha ferida Eu lutei até o fim Você é minha ferida Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Paredão, o guichão Estoura o melhor do repertório aí Isso não é a voz É um consórcio De trinta mil anos Você se arruma Você se arruma Pra me encontrar Bem calculado O que vai falar Que ama Saudade E jura E jura que eu sou Sua metade Tá Ah tá Você tem quantas partes Fala pra mim Pra metade da cidade Ah tá Como eu queria que fosse verdade Assim ó Sua boca Nessa minha Minha é sua Minha é sua Você dorme um dia aqui E cês na rua E dividir você Pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio É consórcio Sua boca Nessa minha Minha é sua Cê dorme um dia aqui Cês na rua E dividir você Pra mim não é negócio É consórcio Isso não é amor É consórcio Sua boca Nessa minha Minha é sua Cês dorme um dia aqui Cês na rua E dividir você Pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Ai 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 Isso não é amor, é consórcio Kevin Johnny Canta comigo aí, vai Deixa só a galera, vai Perder você Não tem motivo pra perder A desgramada Vem no auge do meu sentimento De copo em copo sujo eu vou sofrendo Perder você Virou o meu CKSA Produções Alô, Teda Obrigado CKSA de um número do revertório Abraço pro parceiro Teda CKSA Produções Felipe Na noite anterior Outra vez me negou o amor Foi você que negou o amor Amor De costas você virou Na vontade você me deixou Outra vez me negou o amor Procurou e achou, me flagrou Fazendo errado que pra mim tá certo Diz aí Quando a gente fez amor Diz então Que eu me ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga quem me dar amor Toda vez que você me nega E aí vai Amante não Respeita ela Minha namorada é Seva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namorada é Seva Ai, ai, ai Admir se não fosse ela Ai, ai Minha namorada é Seva Ai, ai, ai Ai, ai, ai Minha namorada é Seva Ai, ai, ai Procurou e achou, me flagrou Fazendo errado o que pra mim dá certo Diz aí quando a gente fez amor Diz então que eu me ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga que me dara amor Toda vez que você me nega Amante não, respeita ela Minha namorada é Zeva, iai, iai Amante não, respeita ela Minha namorada é Zeva, iai, iai Admire se não fosse ela, iai, iai Minha namorada é Zeva, iai, iai Admire se não fosse ela, iai, iai Admire se não fosse ela, iai, 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 iai Admire se não fosse ela, minha namorada é Zeva, iai, iai, iai Meu parceiro Tiago Lagos, meu velho é um pouco Wilson Pai Fé, o melhor dos melhores Ali em mim, se não fosse ela Minha namorada reserva Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Garçom, hoje eu vou me embriagar Por mim o mundo pode acabar Perdi o meu amor Hoje ela vai casar Não sei o que fazer Tá difícil de entender Confesso não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou o convite Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Esse convite agora eu vou passar Garçom, hoje eu vou me embriagar Meu mundo pode acabar Perdi o meu amor Hoje ela na igreja Hoje ela vai casar Não sei o que fazer Tá difícil de entender Confesso não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou o convite Ela na igreja Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja Prestes a caçar E eu sofrendo aqui no bar E eu bebendo aqui no bar Ela na igreja Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja Prestes a caçar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Esse convite agora eu vou passar Não tem jeito Tem que respeitar Minha fiel Quando eu chorei ela chorou Quando eu caí me levantou A gente se apoiou Quando eu sofri ela sofreu Do que eu comi ela comeu Mas a gente venceu Porque justiça seja feita A gente progrediu No sofrimento eu tive Ela que jamais desistiu Que jamais desistiu Eu sou louco pela minha fiel E não troco por nada Nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada Nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Todo mundo tem uma fiel Quando eu chorei ela chorou Quando eu caí me levantou A gente se apoiou Quando eu sofri ela sofreu Do que eu comi ela comeu Mas a gente venceu Porque justiça seja feita Quando a gente progrediu Do sofrimento eu tive E ela que jamais desistiu Que jamais desistiu Eu sou louco pela minha fiel E não troco por nada Nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel Sou louco pela minha fiel E não troco por nada Nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada Nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Sou pela minha fiel e não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada e agora vai me ter com tudo Minha fiel Caça, briga, toa, guia, adora, passa, raiva, nunca vi Eu queria te entender na porra Faz o que quer e o que não quer de minha pé Em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Voltar o meu melhor na cama de virraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranco a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Repertório novo do Tchê Hit Hoje os produções Pk8 produção Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Voltar o meu melhor na cama de virraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranco a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Ô meu amigo safadão! Fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Se me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara e finge que não ir Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Você me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara e finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Mais um hit do embaixador Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração Gritou por cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pular Vamos pular Parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Você chegou Atrasadinha Mas tava linda Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração Gritou por cima Vai na fé Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pular Parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pular Parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que eu não tropeço no pé Uma desculpa e um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida Ah, 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 ah É que Eu vim aqui pra seu amor da sua vida Ah, ah, ah Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom Com beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu Que só borrou o seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom Com beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só borrou o seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que eu não tropeço no pé Uma desculpa e um muito prazer Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida Ah, 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 ah É que Eu vim aqui pra seu amor da sua vida Ah, ah, ah Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom Com beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só borrou o seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom Com beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só borrou o seu rimeu Lê, 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 lê Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Que eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo meu celular Não liga que é pra não incomodar Que eu tô casado e tenho uma namorada solteira Tô casado e tenho uma namorada solteira Se perguntar por mim não me viu Tenho um três estado civil Eu tô casado e tenho uma namorada solteira Se perguntar por mim não me viu Tenho um três estado civil Eu tô casado e tenho uma namorada solteira Tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu Tenho três dados e viu Tô casado, namorando solteiro Tô casado, namorando solteiro Diz aí, safadão Se é sucesso, hein, Thierry? Pode poder me ver, vou poupar Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Que eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Que eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso E desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso E desligo o meu celular Não liga que é pra não incomodar Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu Eu três estado civil Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu Eu três estado civil Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro E se perguntar por mim, não me viu Tenho três estados civis Eu tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três estados civis Tô casado, namorando, solteiro Valeu, Thierry, sucesso Então, como eu havia prometido O papo hoje, a live É TBT Então a gente vai fazer Aquelas doídas, aquelas bem antigas Pra gente relembrar os anos de tempo Espero que vocês em casa gostem Essa quarentena aí Nada melhor que a gente ouvir música boa Música que a gente gosta Música que a gente se identifica Então Arrasa o sofá Pega aquela cervejinha gelada E vamos de música comigo Recado de amor Me deixo aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou nem resolver Sou complicado, louco, inconsequente Os meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me escreveu assim Assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Aguenta o coração! Mas pode, pode, pode E vá com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Afagar Por meus enganos Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me escreveu Assim Assim Não vou mais te enganar Não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste Abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar você E isso faz lembrar você Todas as canções Falando de amor E de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Só que o teu amor Eu já não tenho aqui Tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Tá faltando tudo Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz de mar a dor De machucar Meu coração Acho que eu preciso Novamente Te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor Te procurar Outra Essa é apaixonada demais agora Todas as canções Falam de amor E de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Por falta de você Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz de mar a dor De machucar Meu coração Acho que eu preciso Novamente Te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor Te procurar Mais um fim de semana Os bares lotados Eu posso te beijar O seu olhar fixamente Me vigia Na fotografia Eu coloquei Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Só preciso te rolar Uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Meu coração não te esquece Fátima Leão Faça o seu lembrar de mim Só preciso te rolar De uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso te rolar De uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso te rolar Faz o seu lembrar de mim 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 Sinto o teu perfume no ar Um lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Mais belo do sentimento Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Machuca Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Música 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 Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vinho Machuca Machuca Ficar sem você Machuca Machuca Não ter seu perdão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tô tão me estranha O coração De todo mundo bate Só o meu Só o meu Apanha O coração De todo mundo bate Só o meu Apanha Apanha Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.